Eu me sinto meio obrigado a falar sobre a minha viagem a França Foi muito divertido, sério Mas tem uma coisa, toda refeição é tipo super importante na França Exceto o café da manhã, sei lá porquê No almoço e na janta, todo mundo se sentava na mesa junto com a família e conversava Mas o café da manhã era tipo Tô com o coração, beleza, vambora E o café da manhã é tipo a refeição mais importante do dia Eu ia até fazer uma piada sobre como eles tem um setor inteiro só de queijos no supermercado Mas quando eu tava voltando pra casa eu lembrei que nós temos setores só pra doces e sorvetes Então, deixa pra lá Eu fui para o Louvre, que era tipo super massa E lá tinha muita arte de artistas famosos Tipo aquela famosa estátua sem braços Eles tinham essas salas chiques, pois antes de ser um museu as pessoas viviam ali E lá tinha provavelmente a pintura mais famosa do mundo A Mona Lisa Aquela sala tava bem cheia E logo atrás da Mona Lisa tinha essa pintura gigante Que provavelmente demorou 20 anos pra ser feita A moldura era do tamanho do meu corpo Mas as pessoas estavam vendo e tirando fotos dessa obra Não, eu nem sei qual é o nome dela O sistema de educação brasileiro falhou com nós novamente E como alguém que gosta de desenhar Eu achei muito massa olhar pros detalhes e as cores das pinturas E olha só, eu tirei um monte de foto de bunda Ó, essa daqui era aquele status sem braços Olha, olha a bunda, olha Eu me diverti muito Mas depois nós fomos no museu do Picasso No museu de arte moderna E depois no outro que eu esqueci o nome porque é francês, sabe? E eu devo confessar que achei meio estranho nesses museus Como alguém que desenha quadrinhos Ah, e eu gosto das cores Elas são bem legais Ah, e também colocam a cara do lado da cabeça Isso é um design interessante Mas eu tenho que estabelecer um limite nas suas artes, Picasso Quer dizer, olha pra isso Por que isso tem moldurado? Alguém, alguém Alguém teve que moldurar isso E tipo, o Picasso era um bom artista E tipo, ele era muito melhor que eu Então por que ele ficava desenhando isso? Você chamaria isso da melhor arte do Picasso? E não é só o Picasso Olha só pra esses museus da arte moderna Minha arte favorita era a pintura de um círculo preto Sério, eu gostei tanto dela Que eu até desenhei ela no meu celular Desenho esse que provavelmente teve mais empenho que a arte original Não tô querendo dizer que quanto mais realista, mais bonita a arte é Pera, eu tô falando assim Quer dizer, olha só pros meus desenhos É sério, olha pra eles As cabeças deles são tão redondas E eles são tão brancos que nem podem dançar Se eu entrasse num concurso de artes contra o Leonardo da Vinci Ele ia ganhar Porque a arte dele tinha talento E não é fácil desenhar algo que fica exatamente como é na vida real Mas quadrinhos... eles são fáceis Tipo, muito fácil E eu sei que eu tô ignorando pinturas que usam esquemas de cor e formas Mas depois de ver o museu, cheguei em algo chamado o princípio de Kate Herring Que ajuda pessoas como eu a entenderem arte moderna No fim dos anos 70, um homem chamado Kate Herring fazia grafites em estações de metrôs E sua arte tinha um estilo único Quando ele começava o grafite, ele não pensava em como a arte ia acabar Ele só desenhava o que ele queria desenhar E depois de um tempo, ele já tinha feito milhares dessas artes E as pessoas começaram a perceber o seu estilo próprio O tornando mais famoso e popular Hoje em dia, você pode comprar camisas e canecas com seus desenhos E eu acho isso muito legal Tem um estilo interessante e eu vestiria Mas elas pertencem ao museu? Não O Kate fez milhares desses pequenos e simples desenhos Eles ainda são artes, mas não são artes que você deveria pagar pra ver E sim pra vestir e beber nelas A propósito, eu não fiz nenhuma pesquisa, eu só vou falar tudo o que eu penso, ok? Eu acho que as artes do Picasso e daquele círculo lá Deveriam estar em camisetas Ou em livros infantis E até quadrinhos da internet Pra quando as pessoas dissessem Ei, eu gostei da sua camisa Obrigado Eu gostei da estampa e eu nunca iria moldurá-la ou pendurá-la na minha parede Eu recebiu E eu gostei da minha parede Eu gostei da minha segunda Eu gostei que você gostei Eu gostei, sev making a minha parede E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto